Música Uma técnica adaptada da China para o Brasil pela Embrapa aproxima os cogumelos da mesa dos brasileiros. Mais proteicos do que a carne, esses alimentos são feitos sob medida para o mercado de produtos saudáveis, que cresce na contramão da crise econômica no país. Saiba mais no quadro Janela Rural. Saborosos e nutritivos, os cogumelos têm uma quantidade de proteína superior à da carne, 28 a 34% contra 14% e acima de alguns vegetais e frutas. São ricos em vitaminas e minerais e ainda por cima possuem baixo teor de gordura. Aliado ao valor nutricional, esses fungos apresentam benefícios comprovados para a saúde humana, o que os enquadra na categoria de alimentos funcionais. Todos esses predicados tornam os cogumelos feitos sob medida para o mercado de produtos saudáveis, que cresce na contramão da crise econômica no Brasil. O país já é o quinto maior mercado de alimentos e bebidas saudáveis, com volume de vendas de 27,5 bilhões de dólares. A velocidade de crescimento do segmento impressiona, 20 contra 8% no resto do mundo. Infelizmente, o alto preço dos cogumelos no mercado nacional, cerca de 10 reais a bandeja, ainda os mantém distantes da mesa da maior parte da população brasileira. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, unidade de pesquisa da Embrapa em Brasília, DF, tem feito a parte dela para mudar essa situação no Brasil. Tudo começou em 1995, quando a pesquisadora Araílde Urban, doutora em micologia, trouxe da China para o Brasil a tecnologia Juncal. Essa tecnologia torna a produção dos cogumelos comestíveis mais barata, já que utiliza gramíneas ao invés de troncos de madeira e serragem, como nos meios de cultivo tradicionais, sem falar que é ambientalmente mais correta. É uma técnica simples e foi muito bem adaptada no Brasil com as nossas gramíneas. E o período, todo o ciclo, desde a fase inicial de crescimento vegetativo até a produção de cofre frutifras, é bem menor do que a tradicionalmente usada. Você pode produzir cogumelo em barracas de camping até uma grande cara de vegetação. Geralmente, você usa uma estrutura simples, um galpão. O meio de cultura, que é o meio batata, destrose e ága, ele é distribuído, ou seja, ele é colocado de um frasco, depois de esterilizado, é um ambiente totalmente limpo, ou asséptico, e, então, se retiram fragmentos. Esses fragmentos são retirados próximo à lamela, aqui de cima, você faz um corte, retirando uma profundidade que não encoste. Pequenos fragmentos, então, são distribuídos em cinco locais de cada placa. E essa placa, você coloca no ambiente escuro, numa temperatura de 25 a 28 graus, com o ambiente ventilado, e você fecha com aquele filme, aquele que você veda alimentos, veda recipientes com alimentos, e coloca, então, nesse ambiente escuro. Depois de sete a oito dias, ele vai estar totalmente micelhado, ou ele vai ficar branquinho. Lembra uma estrutura que em cogumelos chama micélio, a parte vegetativa do fungo, que vai dar origem à semente, e depois, finalmente, é o ponto de frutificação. Quando eu falo em semente, eu quero dizer para vocês que a semente nada mais é um grão de cereais. Esse grão de cereais pode ser trigo, arroz, milho, soja, ou sorgo. Nós usamos sorgo, que é o melhor material para se produzir a semente do cogumelo. E, então, aqui tem um sorgo, que é adicionado carbonato de cálcio, gesso agrícola e água. E pode, então, esterilizar em uma panela de pressão, em um autoclave. Em seguida, você deixa também, você fecha esse saco plástico, bota um durex ou um elástico, e, em seguida, deixa em um ambiente também escuro, em uma temperatura também, a mesma temperatura do meio de cultura, desse meio aqui que cresceu, em um ambiente totalmente escuro também. E esses grãos, que antes não tinham nada, só fragmentos daquela placa de petre, vão ficar totalmente colonizados durante 10 a 12 dias. E, finalmente, nós vamos agora, o quê? Nós queremos o cogumelo. Nós já obtemos a semente. Queremos agora o cogumelo. E como é que você agora multiplica essas sementes no outro substrato que vai ter condições importantes, nutricionais, para formar o corpo de frutificação? Então, o substrato, ele é feito com capim, que é um capim elefante, capim andropogo, capim braquiária, capim tífto, capim costicróis, entre outras espécies de capim. Esse capim, então, é triturado em pequenos fragmentos. Em seguida, nós colocamos 200 gramas do farelo de trigo, 20 gramas de gesso agrícola, colocando também carbonato de cálcio. Em seguida, se coloca água suficiente para que, quando ele for misturar bem e espremer com as mãos, saiam apenas gotículas de água. E vai, então, começar a desenvolver aqui dentro. Então, você aqui está uma parte ainda não, sem o micélio ou a parte vegetativa do fungo, começando a tomar conta do substrato que tem capim como principal componente. Após 30 a 35 dias, ele vai estar todo branquinho novamente e, finalmente, quando ele está totalmente branquinho, você quer levá-lo para um ambiente mais fresco, mais ventilado, mais úmido, com 80, 90% de umidade, com um sistema de irrigação por aspersão, com a luminosidade de 80% de luz ou 70% e 30% de escuro. Então, ele quer sair. Ele pode atingir até um quilo, 800 gramas a um quilo, porque cada primórdio que vocês estão vendo aqui é um cogumelo. No ambiente úmido, com a temperatura de luminosidade, umidade adequada, ele vai surgir belíssimos corpos de frutificação, como é o caso desses cogumelos que já foram colhidos e vão para, então, uma bandeja. Você vai, então, colhê-los de uma forma bem amável, faz um giro de 180 graus em cada cogumelo, cada caixa de cogumelo dentro do substrato para não vir com o cogumelo o substrato. Você, então, transfere esses cogumelos para uma bandeja, então, está pronto para ser vendido. Em prateleiras, ele conserva até 3 a 4 dias, a 5 graus, até a venda do seu produto. Se você tem um pomar, seja comercial ou doméstico, já deve ter se deparado com um inimigo natural, pequeno, mas que faz muitos estragos. A mosca da fruta é uma praga que prejudica a produção de frutíferas. É nas frutas que esse inseto encontra os nutrientes necessários para a maturação dos seus ovos e é dentro das frutas que elas depositam estes ovos, deixando também uma porta para a entrada de fungos e bactérias. A consequência da ação da mosca da fruta é a queda das frutas, o apodrecimento e o prejuízo para os fruticultores. Mas resolver esse problema pode ser fácil e barato. Esse é um método muito simples que nós desenvolvemos na Imater que é uma isca para controlar a mosca da fruta. É o bichinho da goiaba quando larva, mas que ele ataca a goiaba, que ele ataca a laranja, que ele ataca o pêssego, a ameixa, que ataca as frutíferas nativas como a uvaia, o araçá, a guabiroba, enfim, e depois ele se alastra e ataca violentamente todas as culturas frutíferas. Com essa medida, nós estamos conseguindo fazer um excelente controle populacional. Porque nós pegamos uma garrafa de meio litro de refrigerante, uma garrafa PET, e fizemos quatro furos do tamanho de um prego 17 por 27, um prego quente que forma um orifício adequado, de forma que as abelhas não entrem, de forma que a perda por evaporação seja mínima e de forma que não entre água fazendo com que o suco dure muito mais. E um detalhe, esse suco é de laranja, é suco de fruta que já caiu que ia apodrecer. Então, ele consegue ser um atrativo superior ainda porque ele já passa para uma fase ácida mais rapidamente. Então, forma o ácido acético, forma um cheirinho de suco azedo que exala aqui pelos orifícios e as moscas chegam aqui na proximidade e são atraídas, entram na garrafa e depois não conseguem mais sair. Aqui nós temos já uma amostra de 15 dias aproximadamente de colocação da isca veja a quantidade de insetos que foram capturados e que deixam de estar causando prejuízo no pomar. Sendo um exemplar por árvore, sempre colocado do lado do solo nascente porque as moscas elas gostam de no primeiro sol da manhã se aquecer, aquecer as asas para poder voar. Então, elas tendem a ser atraídas imediatamente na primeira hora do dia entrando na garrafa não saem mais. Assim, nós estamos preservando o pomar, estamos preservando os frutos, o rendimento do agricultor e não estamos causando nenhum impacto no meio ambiente. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,78 com aumento de 0,42%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,09 sem variação. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 6,20 com queda de 0,96%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,26 sem variação. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,03 com elevação de 0,75%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 0,93 com aumento de 1,09%. A seguir, em Tupan Siretã alunos da APAI participam da confecção de bolachinhas de Natal. Música Música